O gerente da Vigilância Sanitária, Felipe Martins, explica O propósito da fiscalização é verificar o cumprimento do isolamento obrigatório por parte dos pacientes positivos para a Covid-19 em São Lourenço Quando a gente chega numa inspeção e verifica que o cidadão não está lá quando deveria estar na quarentena, automaticamente o seu nome é enviado por Ministério Público e o Ministério Público faz toda a tratativa chamamento dessa pessoa na área judicial e ali é feito os acordos ou multa ou até mesmo indiciado por crime contra a saúde pública Felipe disse ainda que o pedido para a fiscalização chegou na semana passada para a vigilância por conta do alto número de positivados para coronavírus A promotoria pública, através da primeira promotoria, entrou em contato com a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária para que algumas ações pudessem ser tomadas conjuntas Então ficou acordado que deveríamos focar nesse momento nos casos positivos do município que estão aí em expansão e que deveriam ficar em isolamento e por algum motivo estariam descumprindo a quarentena Nesta quarta-feira foi publicado e já está em vigor o novo decreto municipal com medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 Nos últimos dias, o município teve 34 transferências de pacientes com coronavírus para unidades hospitalares fora de São Lourenço e 5 óbitos em menos de 20 dias e o aumento significativo de atendimentos na unidade Sentinela passando de 41 para 110 pacientes ao dia O novo decreto trata ainda o desrespeito às normas de prevenção ao contágio do coronavírus dentro de estabelecimentos, seja ele comercial, industrial, prestador de serviço e normas para o lazer A gente tenta evitar atividades que as pessoas poderiam aguardar nesse momento poderiam jogar isso mais para frente um casamento, um aniversário, uma festa, uma confraternização, jogos, lazer No decreto consta ainda a não utilização de máscara implicará em multa no valor de R$ 100 para o empregado ou colaborador e R$ 500 para o proprietário do estabelecimento E claro, o isolamento que é obrigatório se testar positivo A gente sabe que uma pessoa aí, quando está positiva e sabe que está positiva ela acaba transmitindo essa doença para inúmeras outras pessoas O brasileiro ou qualquer outra pessoa, a gente sabe que tem a fama de dar o jeitinho Ah, eu vou lá rapidinho na minha empresa porque eu preciso orientar uma equipe ou eu vou passar no supermercado, eu tenho que passar no banco antes de me isolar E aí é nesse momento aí que a pessoa acaba colocando outras pessoas em risco Então a gente pede que realmente a pessoa, quando detecta positivo na unidade de saúde na sentinela ou em laboratório particular, que vá diretamente para a residência